Marcelo Rezende morreu às 5h45 da tarde de ontem, horário em que nos últimos anos esteve diariamente no Cidade Alerta. Uma coincidência que diz muito sobre a paixão que movia Marcelo. Ele soube, como poucos, inovar na forma de dar a notícia. Acompanhe agora a trajetória de luta do apresentador da infância difícil, a batalha contra o câncer e também a última entrevista. Marcelo Rezende, o contador de histórias. E tanto é que eu pedi para que contasse a história. Foi assim que ele colecionou, ao longo de mais de quatro décadas, Bota pra mim! Milhões de fãs e muitos amigos. O humorista Marvi Lúcio, o carioca, era um deles. Corta, baú! Corta aqui! Corta aqui na doce! Imitava Marcelo na televisão, que sempre se divertia com as piadas. E ele sacoar, mamão, e foi um surro! Você pretende voltar com o personagem? Eu não tenho vontade, não. Eu não tenho vontade, não. Não tenho vontade. Não tem vontade. O carisma do apresentador ultrapassou barreiras, alcançou humoristas. O Marcelo era um cara muito forte, cara. Não só de corpo, mas ele era forte nas coisas que ele falava. Tanto que ele foi forte até o final, né, cara? Ele foi combatendo essa doença, ele encarou a doença. Marcelo também era querido entre os jornalistas. Um cara muito bom, alegre. É o jeito mais bravo, nervoso e alegre que eu conheci na vida. Trafegava por todos os meios. Respeitado pelos artistas. Queria estar do lado dele pra poder abraçar ele e dar um beijo. É... É muito triste a gente perder uma pessoa que a gente ama tanto, que a gente tem tanto carinho. Muito amigos, Xuxa, não faz muito tempo, surpreendeu o Marcelo com um cachorrinho de presente. É duro na queda. Parece que eu sou duro, né? Não posso lembrar. Acabou a dor dele. Acho que é isso que a gente tem que pensar agora. Só que não era justo uma pessoa que fez tanto e que ajudou tanto e queria tanto ver as pessoas bem. Não tá bem. Todos se surpreenderam com a rapidez do avanço da doença. Foram pouco mais de quatro meses de luta, sem nunca perder a esperança. A batalha de Marcelo contra o câncer começou em maio deste ano. No dia da internação para a primeira sessão de quimioterapia, ele me recebeu gentilmente em casa para uma entrevista. Foi a última de sua vida. Bem ao estilo, Marcelo Rezende não fugiu de nenhuma pergunta. Pelo contrário, deu respostas que revelaram toda a força, coragem e fé que moviam a vida dele. Boa tarde para o amigo, para a amiga, para o senhor, para a senhora. Com aquele jeitão que a gente conhece bem... Põe no cidade. Marcelo comandou a gravação desde o início. Pode começar eu. Então vamos embora. Mas nada é difícil. Em pouco tempo de conversa, foi direto ao assunto. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho. Tem gente que tem. Eu não tenho. Logo, revelou a forma silenciosa com que o câncer chegou. Eu acordei e eu estava mal. Como eu tinha dormido, e eu achei... Sabe quando o teu corpo está cansado? Eu digo, caramba, o que eu tenho? Aí a Didi, que trabalha comigo, olhou e disse, o que o senhor tem? Eu digo, também não sei. O primeiro sinal veio em um dos maiores prazeres que Marcelo tinha. Eu fui abrir um vinho para tomar uma taça. Quando eu olhei o vinho, eu não quis. Nem abri. Eu tomei um susto. Eu digo, o que é isso? O segundo sintoma também não demorou a aparecer. Quando eu acordei na sexta-feira, eu ia para o meu ritual, que é simples. É ir na padaria, comer um pão francês com queijo e tomar um café. Eu espero isso. Toda semana, como criança, espera um presente na árvore de Natal. Quando eu acordei, eu não quis ir. A falta de apetite e a aversão ao vinho, que ele tanto apreciava, acenderam o sinal de alerta. Aí eu olhei pra ela e eu disse assim, eu tô doente. Eu tô com alguma coisa no fígado. Porque meu paladar mudou. E eu tenho um paladar lascado. E um olfato lascado. Liguei pra um amigo meu, que é médico. E disse pra ele, ó, eu tô assim, 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 assim. Marca um check-up, mas dá que eles, porque eu não tô legal. Na semana seguinte, Marcelo Rezende passou por uma bateria de exames. No dia seguinte, o médico chega. E o médico, né, é meu amigo. Com a cara triste, ele senta, eu tô deitado no quarto, ele senta assim, eu não tenho uma boa notícia pra você. E aí deu que eu tinha um tumor no pâncreas que radiou pro fígado. O pâncreas, órgão onde surgiu o tumor, é responsável por produzir enzimas digestivas e hormônios importantes, como a insulina. O fígado, também afetado pela doença, tem mais de 500 funções. A principal delas, atuar como uma espécie de filtro do organismo. Eu tô me lixando pra doença. Quem gosta de doença é médico e hospital. Tô doente? Tá bom. O que é que eu faço? Que eu morra? Que eu desmaie? Não tem essa cena. Eu vou tocar a vida. Uma coragem impressionante que Marcelo fez questão de compartilhar com os fãs nas redes sociais durante todo o período em que lutou contra a doença. Na hora que eu superar, com a ajuda de Deus, tudo o que eu estou passando, eu sei o que eu vou fazer da minha vida. E o que eu vou fazer? Ajudar cada vez mais aqueles que precisam. Meu amigo, minha amiga. Foram vários vídeos publicados durante a batalha contra o câncer. Eu tomei porque Deus souberto. Todos com uma mensagem de esperança. E olha eu aqui, mais uma vez mostrando que eu estou me recuperando e que a cura está cada vez mais perto. Marcelo nunca esteve sozinho. Você vai passar por essa... Os amigos famosos fizeram questão de postar seus incentivos. Mas, ó, estamos aqui torcendo na torcida. A cidade está alerta. O país está alerta. Vocês não vão me ver chorando. Vocês não vão me ver triste. Vocês não vão me ver desesperados. Eu estou saindo daqui, da entrevista, para ir fazer quimioterapia. Eu estou com cara de desesperado? Não mesmo. Não estou desesperado. Eu sou feliz. E por que eu sou feliz? Por uma razão. Tem gente que descobre Deus quando uma adversidade vem. Aí, clama para Deus. Eu não. Desde que eu sou criança, eu tenho uma absoluta confiança e conhecimento de Deus. uma confiança que só aumentou ao longo do tempo. Nos últimos três anos, eu ando estudando o Novo e o Antigo Testamento. Porque eu fiquei muito curioso e eu não conhecia direito. Eu achei que devia conhecer. E o que me estimulou, na verdade, foi que uma telespectadora me mandou Bíblia de Estudo muito interessante. E eu sempre recebo muita Bíblia. Sempre. Toda semana aparece na Record envelopes para mim com Bíblias. Porque como eu falo no programa Muita em Deus, as pessoas, então, criam essa identidade. É uma identidade natural. Eu tinha um aliado de frente e foi com ele que eu conversei e deu tudo certo que é Deus. Marcelo tinha estampada no rosto a determinação para enfrentar o maior obstáculo que a vida lhe impôs. Eu estou com cara de doente? Não. Então, está pronto. Porque eu não quero ser doente. Você não se sente. Eu não vou ser doente. A única preocupação que tinha era com a família e os amigos. e eu sento com eles e digo, calma, minha criança. Sou eu que tenho que acalmá-los. Eu expliquei para eles a mesma coisa que estou explicando para você. O meu olhar em relação à morte e o meu olhar em relação à vida. Eu tenho que apostar onde? Na vida. Porque é essa a minha convicção. Falar dos filhos não foi fácil. Foi o único momento durante a entrevista em que Marcelo balançou. A minha onda foi dizer para os meus filhos que eles não tenham medo. Porque o medo deles pode me afetar. e nessa hora eu tenho que pensar em mim. Meu medo, né, se é para dizer que eu tenho um medo, era com que eu não conseguisse equilibrar meus filhos. Marcelo demonstrava força. nem mesmo o sofrimento com a quimioterapia tirava o bom humor dele. O médico me ligou e disse assim, ó, essa quimioterapia não faz cair cabelo. Eu olhei e disse assim, mas que cabelo? Não tem mais o que cair, meu. Resumo, não são essas minhas preocupações. Na entrevista, ele deixou claro que já estava pronto para tudo. Um cara que consegue ter o único alicerce que pode realmente te segurar, vai ter medo de quê? Não tenho e não adianta porque eu vou ser assim hoje, amanhã e quando eu me recuperar, porque eu vou me recuperar, mas também se não recuperar, deu no mesmo para mim. Porque eu não acredito nisso. Tem gente que olha a morte, olha a morte e acredita no fim. Eu não acredito. Vencer não quer dizer sobreviver. É muito mais. Vencer é você estar alinhado com algo que você crê. Já passava do meio-dia quando o amigo Geraldo Luiz chegou para levá-lo ao hospital. Ô, Xireque! Teu-se um presente para mim? Olha que barrigão. Tá grávida, hein? caramba. Faz uma paz. Naquele momento, pouco antes de começar o tratamento, Marcelo já tinha a paz necessária para conseguir olhar para o passado e ver uma vida inteira sem arrependimentos. Em mais de 60 anos, eu não tive nada. Agora eu estou tendo uma coisa. Caramba, e todo o tempo para trás não conta? Ué? Por quê? Tem que contar o agora? Tudo que eu vivi foi felicidade. Eu não tenho tristeza na minha vida. Isso tudo é tão pequeno. Diante de mais de 60 anos de absoluta alegria, felicidade. depois de duas horas de entrevista, me despedi de Marcelo com um abraço apertado. Um abraço que não era só meu, era dos amigos, dos fãs e dos colegas de trabalho. Um abraço de boa sorte na mais difícil batalha que Marcelo estava prestes a enfrentar. dias após receber o diagnóstico, Marcelo se submeteu a uma sessão de quimioterapia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Depois, interrompeu as aplicações para seguir um tratamento alternativo polêmico, criado e desenvolvido por um médico chamado Laír Ribeiro. Não deu certo. após quatro meses, o estado de saúde dele piorou tanto que na última terça-feira ele foi resgatado às pressas de ambulância da sua casa direto para o Hospital Moriá, onde recebeu assistência e conforto nos seus últimos dias de vida. Mas, afinal, como viveu Marcelo Rezende? Quem era o ser humano por trás do jornalista e apresentador que encantava milhões de brasileiros todos os dias na televisão? A trajetória emocionante dele foi contada pelo Domingo Espetacular não faz muito tempo. Marcelo nasceu no Rio de Janeiro. A infância na Tijuca, zona norte da cidade, não foi nada fácil. meu pai e minha mãe não tinham dinheiro e o dinheiro que tinha a gente veio morar aqui atrás onde hoje esse prédio ali era um cortiço. Não era bonitinho? Não era um cortiço, cortiço. A gente morava num quarto e aquele corredor cheio de quarto cada família no quarto e um banheiro para todo mundo. Tempos difíceis que ele carregava na memória. era uma vida tudo era regrado mas o fundamental não faltava do dia a dia que era comida e ter um teto. E uma vergonha de contar? Eu? Eu? Eu não tenho vergonha de nada. Do cortiço para a primeira casa também na zona norte da cidade. Aqui tinha um jardim de rosa que foi feito pela minha avó. Vamos entrar por aqui primeiro. E você veio para cá por causa do seu pai? Você veio para dentro de um centro de menores? porque meu pai não tinha emprego. Desempregado, seu Jauris conseguiu trabalho como um inspetor no centro de infratores e trouxe a família para morar aqui. Marcelo tinha só seis anos. Não era mais cascagrosso o negócio. Era menores infratores mesmo. Era criminoso. Tinha de tudo. por isso que eu digo o crime eu conheço de besta. Não adianta querer me contar. Para a minha sorte, meu pai me deixou conviver a vida inteira entre eles sem se meter. Hoje, uma casinha abandonada, mas cheia de significado. Virou depósito, mas eu também deposito minha emoção aqui, tá bom. Aqui era o meu quarto. Aqui? É. Sua cama ficava onde? Aqui foi a primeira vez na vida que eu tive um quarto. Na verdade, primeira vez que eu tive uma casa. Aqui, ó, aqui ficava a minha cama, aqui ficava o meu armário, eu me lembro, um armário azul. Marcelo perdeu os pais quando tinha 30 anos. Seu Jauris e dona Áurea estavam divorciados. Quando a mãe dele descobriu um câncer fulminante, o casal se reaproximou. Aí, um belo dia, quando minha mãe entra mesmo já na descendente para morrer, ele vai ter um infarto fulminante e morre. Ele não quis ver minha mãe morta. eu não sabia que a vida deles continuava, né, a vida deles continuava entrelaçada. Ia terminar junto, praticamente. E foi entrelaçada até o último momento nessa terra, né, como se ele dissesse para ela, vou na frente para te acolher daqui a pouco. Os pais se foram juntos, mas ele nunca ficou sozinho. A família era grande e uma das figuras mais importantes era a tia Arlete, a tia Nica. A mãe dele, minha tia, na minha vida, né, era mais importante que a minha mãe, sacou? Porque era quem cuidava, né, de mim. Marcelo Rezegi! Quando Marcelo chegou a Record pela primeira vez, a tia Nica estava lá no programa do Raul Gil, tirando o chapéu para o sobrinho. Ele foi dedicado a mim, dedicado à família, dedicado muito mais aos amigos. Pouca gente sabe, mas Marcelo Rezende também tinha um irmão de criação. José ficou 10 anos sem ver o irmão famoso. O reencontro emocionante foi nos camarins da Record. Pô, Marcelo, correspondência. Abre aí. Meu Deus do céu! Como é que você sabia? É! Como é que você sabia, meu Deus do céu? Eu não era para isso. o meu irmão que eu te abençoe. O apresentador com fama de Durão não segurou o choro depois de tanto tempo sem ver José. Quando eu gosto de menino, eu digo ah, ô preto, não sei o que. Eles não acreditam que eu tinha um irmão preto. Mas tem. Nós sofremos, mas nós vencemos nem mais. Órfão de pai abandonado pela mãe, José entrou para a vida da família de Marcelo para nunca mais sair. Então essa família soube agarrar. Eles confiaram em mim e eu confiei neles. Então a coisa mais bonita na vida dessa família é que eles confiaram em mim. Quando você tem alguém que entra na sua família e normalmente as famílias nem estão ainda preparadas nem para aqueles que são de sangue, imagina para os que não são. quando essa família abraça aquela pessoa é porque aquela pessoa já tinha o desígnio de Deus de ser sua. José chegou, mas Marcelo, quem diria, foi embora. Deixou a família e virou hippie na Bahia. Era uma comunidade hippie, as meninas e os meninos tinham habilidade com artesanato, fazia brinco, pulseira, colar e eu, que era o mais falante, mais contador de história, bom de lábia. eu ia vender na Avenida 7 de Setembro perto do Pelourinho. O destino separou os irmãos por várias vezes, mas a ligação entre eles nunca mudou. O que esse seu irmão tem de tão especial que te traz a emoção aí, as lágrimas aos olhos, a garganta travada? A humildade que ele tem no coração e a paz também que ele tem no coração. Isso aí é tudo na minha vida. Para você é isso? Para mim é tudo mesmo. E para você? O amor que ele tem. É. Aqui não é sempre assim. Que Deus vai te dar o melhor para você. Quer ver? Como é mole. Mole com o irmão de criação e ainda mais com os filhos, ao todo Marcelo teve cinco. Nesta entrevista há alguns anos os filhos se derretiam ao falar do pai. Ele tem uma linguagem, ele consegue se conectar com milhões de pessoas diferentes de uma forma muito fácil que todo mundo entende e ele faz parte da vida das pessoas. Como a gente não se vê muito quando a gente se vê ele é muito carinhoso e muito gosta de ficar falando e sabe de pegar e abraçar o tempo inteiro. e dar beijo. E é paizão, Marcelo? Sou. Cinco filhos? É. É bom. Eu vou te falar legal. Se eu tivesse dinheiro e tempo, eu tinha um filho por ano. Você treinou bem ele. No trabalho, Marcelo conquistou outra família ainda maior. Está vendo o comandante Amil? Está vendo o que me faltava. Está me ouvindo, Amil? E aí, Marcelo? Você pensou que ia fugir de mim, né, rapaz? O comandante Amilton foi apenas um de tantos amigos do Cidade Alerta. Vê se chega no horário do trabalho, tá? Você está prendendo todos os vícios do Percival. Percival de Souza era companheiro inseparável no estúdio, alvo das principais piadas do apresentador. Encontrei cedo hoje, o meu, encontrei hoje cedo, encontrei de cedo o meu amigo, o meu amigo querido, o Percival, né, logo cedo encontrei o meu amigo, né, só que não. Eles encontraram uma forma única de dar notícias policiais. Um dos reféns acabou morto. E poucos minutos depois, levaram ao público a leveza do bom humor. Olha o carro do Percival, e olha lá eu. Vê se é possível. Marcelo não escapava das brincadeiras. Eu trouxe a minha marmita. Quer me interromper? Era querido por toda a equipe da Record TV. Eu fui pesquisar exatamente na arara de roupas do Marcelo Rezende. E eu descobri esta peça. uma família com muitos apelidos. Já já eu vou voltar com o nosso menino de ouro que está sabio lá, rabo de arraia que não aguenta o namorado que é magra assim. E por que essa mania de dar apelido, Marcelo? Nos outros? É. Porque, não sei. E você tem apelido? Não. Eu descobri um. Então diz, quanto? Tela cheia. Eu engordei 30 quilos. Tela cheia? Era, era. Era o que estava gordinho. Só faz gordinho. Mas bem gordinho. Os apelidos também marcaram as maiores reportagens da carreira de Marcelo. Rambo brinca com ar. Rambo era como Marcelo Rezende se referia ao ex-policial Otávio Lourenço Gambra. O apelido dele reflete quem ele era fardado. Rambo. Você sentia prazer em bater? Por que você batia nos caras daquele jeito? Por que você atirou pelas costas? Os assassinos mais cruéis já estiveram sob a mira do jornalista. Marcelo também esteve frente a frente com Pedrinho Matador. Você acha que matou quantas pessoas? No sistema foi uns 40 e pouco, quase 50. E agora? Uns quase 50 também. A verdade é que eu não mandei matar Elisa. Diante do ex-goleiro Bruno, Marcelo partiu para o ataque. Você disse pra sua família que sabia que Elisa estava morta? Outra entrevista histórica. Marcelo Rezende conversa com Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Então, paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse o teu filho? Uma carreira que começou há mais de 40 anos, quando Marcelo ainda usava cabelo comprido e calça boca de sino. Sempre com aquele estilo provocador, mesmo diante dos maiores ídolos. Você teria usado da mesma estratégia do piquê? Olha, é uma coisa certa. Eu nunca vi ninguém que se mirar. tá apaixonado? Eu queria mudar de área. Eu queria sair do esporte, eu já tava cansado. Logo, ele descobriu o talento para as reportagens investigativas. O que chamou mais atenção até agora foram essas 200 cápsulas de metralhadora R18, utilizada na guerra do Vietnã. Como repórter e apresentador, ele brilhou em várias emissoras de TV do país? Marcelo Rezende, repórter record, agora. Sempre com a voz ativa contra o crime. A gente recebeu uma denúncia que você tá fazendo a RG falsificada. Só que o jornalista consagrado na escola não era o aluno mais dedicado da classe. Ele foi reprovado em inglês e... História. História. História do Brasil. E matemática que disse que ele era... Não, também foi reprovado em matemática. Ah, em matemática. Matemática. Foi reprovado em três. Na sala de aula, tudo se explicou. E você era da turma do fundão ou era aqui, da primeira fila? Ah, ah, do fundão. O uniforme, o hino da escola. Salve, 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 que o tom braga. Sempre em nossa memória guardamos a lembrança do tempo feliz. Nas crianças, Marcelo enxergava o próprio passado. Eu vou dizer e vocês vão dizer em seguida. Combinado? Sim. Então corta pra mim. Corta pra mim. E elas viam no apresentador um exemplo a ser seguido. Mas talvez ninguém tenha levado isso tão a sério como o pequeno Gabriel. Põe exclusivo que na récord sou eu que mando, meu filho. Corta aqui pra mim. Ele usou a internet para imitar seu maior ídolo e mostrar os problemas da cidade onde nasceu. Eu te agradeço. Como é que você é conhecido lá em São Luís do Maranhão? Gabriel o Pécival o Corta Pra Mim Marcelo Rezende Júnior essas coisas. Uma homenagem que proporcionou um encontro emocionante entre fã e ídolo. E eu ficaria muito feliz se um dia eu pudesse te conhecer. muito obrigado. eu quem tem que se agradecer. Juntos então os dois fizeram um espetáculo. Antigamente você ia na feira com 10 reais trazia um quilo de limão um quilo de batata um quilo de tomate hoje em dia você vai na feira consegue trazer mal um limão. Concorda comigo? É por isso que a vida tá amarga. A imitação divertida do menino Gabriel é um exemplo do legado que Marcelo deixa aos fãs. O contador de histórias como ele mesmo gostava de ser chamado criou um jeito único de dar notícias com bom humor. Vai lá prender os bandidos. Firme quando precisava e é nisso que eu acredito. Leve sempre que podia com fé nos momentos mais difíceis. Um menino que saiu de um cortiço carioca para conquistar definitivamente o Brasil. Quantos garotos de repente que estão tentando entrar pro crime vão olhar e vão dizer mas esse cara morou aí? esse cara viveu isso? Talvez o que possa servir tudo que a gente está fazendo é mostrar pra essa garotada que pode ter um caminho que pode ter uma oportunidade se em vez de jogar energia no mal correto tentar fazer um pacto com o bem. E foi por isso que eu fiz porque eu achei que era uma obrigação.